Amados e queridos irmãos, boa noite. Estamos chegando com mais uma oração da meia-noite, clamor da madrugada. Juntos, eu e você, a partir de agora, vamos clamar o nome de Deus, pedir as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Deus vai nos guardar, vai nos proteger. Deus vai olhar para mim, olhar para você e dizer, filho, filha, eu te amo. Eu estou cuidando de você. Permaneça debaixo das minhas asas, cumprindo a minha palavra, andando na redidão. Estamos começando a corrente da meia-noite, no clamor da madrugada. Primeiramente, agradeço a sua presença nesta corrente de oração. Antes de dormir, nós vamos agradecer a Deus por tudo o que Deus tem feito em nossas vidas. Deus tem sido maravilhoso comigo e tem sido maravilhoso com você. Deus vai cuidar de todos nós, como sempre fez. Nos dando saúde, motivação e fazendo a gente acreditar que a palavra de Deus precisa estar em primeiro lugar na minha e na sua vida. Oh, meu Deus, Deus da glória, vamos orar. Pai de toda misericórdia, abençoe nossas vidas. Livra-nos dos inimigos. Livra-nos, Senhor, de toda oração contrária, de toda seta lançada pelo inimigo. Quando eu digo seta lançada pelo inimigo, amados e amadas, é importante entender que a seta lançada pelo inimigo, muitas vezes, vem de pessoas que estão ao nosso lado. Você sabia disso? A seta lançada pelo inimigo pode vir de um parente, de uma pessoa que está ao nosso lado todos os dias, de pessoas que frequentam a nossa casa, de pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades. A seta do inimigo vem de quem a gente menos espera. Preste atenção nisso. A seta do inimigo vem de quem a gente menos espera. Então, diga para Deus. Deus, livra-me dos inimigos que querem me fazer mal. Livra-me, Senhor, das más companhias. Livra-me, Senhor, das amizades tóxicas. Livra-me, Senhor, das pessoas que querem me levar para o mundo, me levar para as coisas erradas, me levar para o mau caminho. Tira essas pessoas da minha vida. Envia teus anjos para me proteger de toda ameaça maligna, de toda violência, angústia, desastre, de todo sofrimento, tristeza, de toda cilada do inimigo. Protege, Deus, a minha alma, a minha família, meus relacionamentos. Afasta do meu caminho o inimigo, acusador que deseja matar, roubar e destruir. guarda-me todos os dias, na Tua presença, meu Deus, como a menina dos Teus olhos. Que o Teu grande poder me ampare e sustente nesta hora. Sou grato, Pai, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Senhor, fica comigo nesta oração. Cuida da minha vida, da minha casa. Proteja a minha família, meus filhos. Somos gratos para a Tua proteção e fidelidade. Pedimos uma bênção especial para a minha família. Oh, meu Deus, coloque o Teu amor à Tua companhia, nos dê a direção certa. Que a Tua boa mão nos conduza pelos caminhos que devemos seguir. Ajuda-nos a amar uns aos outros, cuidando sempre do bem-estar e união da família. Que as diferenças, as brigas, as discussões possam ser colocadas de lado e perdoadas. Que o Teu amor possa reinar no nosso lar, trazendo paz, harmonia e compreensão. Abençoa-nos a todos com forças renovadas, para que a gente possa vencer os desafios do dia a dia. Dá-nos coragem para dizer não ao que é errado. Dá-nos ânimo e diligência para o trabalho. Nos dê sabedoria e entendimento para viver, obedecendo a Tua palavra. Quero praticar bons exemplos no caráter, na fé e no amor. Abençoe, Pai, a minha família. Assim, Pai, Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém, aleluia, glórias a Deus. Sete vezes o glórias a Deus. Glórias a Deus pela vida. Glórias a Deus pela saúde. Glórias a Deus pelo pão de cada dia. Glórias a Deus pelos filhos. Glórias a Deus pela família. Glórias a Deus pelo ar que respiramos. Glórias a Deus pelo trabalho, pela empresa, pelo projeto, por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas. Glórias a Deus. Faça parte desta grande família cristã. Entre em nosso canal, aperte inscrever-se, depois aperte o sininho, depois aperte todas e ore conosco pela manhã, a tarde e a noite. Faça parte desta grande família cristã. Quero abençoar este canal. Vá até a descrição deste vídeo. Poderoso Deus, antes de dormir, eu te peço, conceda-me bons sonhos. Repreenda todos os pesadelos e sonhos ruins que possam vir. Pela Tua bondade, eu peço, Pai, cuida de mim. Eu lanço-me aos pés da cruz toda a ansiedade do meu coração, traumas da vida, investidas do maligno, que seja destruído tudo que queira roubar a minha paz. Eu sei que o Teu cuidado me alcança e me ampara nesta hora. Fica comigo nesta noite, sempre eterno Deus. Senhor Criador do Universo, Tu não dormes. Vela por mim, expulsando todo o mal da nossa casa, todo o medo da minha vida. Que o muro de fogo permaneça ao nosso redor, nos protegendo de toda a seta do inimigo, de toda a oração contrária. Permaneça na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. Diga assim comigo, eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não por mim. Fiquem todos na paz do Senhor.